A CIDADE NO BRASIL Sem muro no nosso único sistema O carcerário acorrentado As drogas, vítima da cocaína Encarcerado no caminho Sem perspectiva Eu nasci nisso, vivo nisso e vou morrer aqui E até mesmo no inferno Essa prisão imaginária vai me perseguir Se liga aí, bate meu DBC Sou pedido, não interessa o lugar Vim de lá, sou fugitivo É marca de nascença É um passado que não se apaga Fim do revólver, cocaína Parte pobre Minha detenção A lei da bala, infelizmente Eu tenho um rótulo na testa Presidiário Um rebelado sem refém Aliado Um pulso algemado Um homicida criado Ingrediente pra enterrar Ou pra ser enterrado Não vejo grades nem portões de ferro Por mais que eu corra Eu nem chego nos muros Algo me prende aqui A fuga é impossível Que porra! Detenção sem muro Meu maldito mundo Alta periculosidade Segurança máxima Armada até os dentes Várias não prendi Revoltado, caralho Vou dar meus tiros Tô trepado Vou dar motivo pra ser condenado Não quero que nenhum gambé me mate Eu tô a pampa de cadeia, craque Quero estudo, escola pra todos os manos Eu quero pra parte pobre Indignidade um tratamento humano Prisão perpétua pra esse fulano Pode crer, descarreguei, sentei o dedo E aí mano, qual que é minha pena? Então juiz! Quantos anos, pena máxima de ponta a ponta Regime trancado Martelo batido, caso seguinte Caiu a casa, Eduardo O tratamento é ridículo Existem leis e regras Tira o DP pelo óleo Assim a gente se regenera Roda-se escola, formação, magoma, respeito Detento daqui Só tem direito a enterro Caximbo de craque Acesso a maldade Revolver a vontade Droga, álcool Por toda parte Não vejo grátis Mas eu sei que é o meu pavilhão Eu tô cercado por guardas armados Sem liberdade Maldita detenção Nascido no inferno Me transformando em diabo De cada dez daqui Cinco na cadeia Cinco pinados Em carteireiro faz um tempo que eu vou nessa Toque de recolher Na sequência a gente troca outra ideia Detenção sem muro Quero fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro, quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Pode crer mano, quero fugir daqui Me imagino entre grades e muros Arames, farbados, Rottweiler, pastor alemão Escopeta engatilhada e eu No pátio do pavilhão, é carcereira Minha cela tá lotada Vários doentes, haites, várias almas desorientadas No crucifixo, meu único humano O aliado de todas as horas Só ele que não me deixou falando Conto os dias pra fugir daqui E tô ligado que não posso ir Olha o dundum ali, estirado no chão Três tiros com o peito na cabeça A rota sem perdão, a nossa única escolha A própria morte, ladrão na mão da polícia Pobre morre como pobre Num barraco semi-construído Orgulho destruído VML, caixão doado Que final fundido É impossível me livrar disso Me recordo quantas fugas deram e nada Detento armado no crime, cabeça premiada Mão algemada, sangue finado na barca Destino incerto, rumo ao inferno A próxima parada Forço a mente, mas não lembro mano Que deu fuga Algum fulano até tentou, mas fracassou na PT De um filho da puta O sol daqui não é quadrado em forma de caixão Não existem grades, mas sepulturas Aqui na detenção E não há distinção de idade Sexo, cor Preto, branco, pivete Sejam bem-vindos Ao nosso corredor Eu vou botar fogo no colchão Eu vou buscar refém Quero a presença de um juiz aqui Tenho direitos também Rebelião na minha mente Sangue e ódio Eu cumpro e arrisco as minhas exigências Ou já prepara a lista dos óbitos Número 1 Recuperação Aos detentos nas grades de ferro Número 2 Chega de cadáver Eu quero um breque no cemitério Número 3 Eu quero sufruir Dos tais direitos humanos Número 4 Câmbio é desarmado E bem longe dos manos Recarcereira até a próxima Pode crer Se eu não der fuga na noitada Amanhã a gente se vê Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Detenção sem muro Quero fugir daqui Fugir, fugir, fugir daqui Pode crer favela, eu quero fugir da detenção sem muro